Bom dia, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma demonstração na eleição fictícia para apresentar uma novidade que nós teremos na urna esse ano, que é a conferência do voto. Vamos demonstrar aqui como que funciona. Após o eleitor digitar o número do seu candidato, vai aparecer uma mensagem de conferência e enquanto essa mensagem estiver piscando, o botão confirma não está habilitado. Então, o eleitor tem que aguardar essa mensagem, parar de piscar para que o seu voto seja registrado. Vamos demonstrar aqui. Aqui, candidato fictício. Enquanto essa mensagem estiver piscando, o botão confirma não funciona. Vamos demonstrar agora como que o botão não funciona. Ali, não funcionou. Aí, agora sim, depois que a mensagem parou de piscar, aí que o botão é habilitado. Todos os votos serão assim. Então, não adianta ter pressa, querer agilizar, votar muito rápido. Tem que esperar. Olha, apertou, enquanto estiver piscando não funciona. Aqui. Aqui. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir, verificar se aquele candidato que apareceu ali, se a foto é dele mesmo. O voto consciente. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir. O voto não atrasa muito por conta disso, mas é necessário ter esse tempo para conferir.